Que uma vez no MSN, eu peguei... Foi a primeira vez que eu tentei editar um vídeo, assim. Eu lembro que eu mandei pra um cara que falou que ia editar meu vídeo. Eu não lembro o ponto dessa história. É só isso mesmo que eu lembro. Eu mandei um vídeo meu pro cara editar, porque eu não sabia editar, né? E a única vez que eu tentei editar um vídeo, eu baixei um programa que eu não lembro o nome. E meu irmão ficou falando que eu tinha pego o vírus. Pior que teve uma época que meu canal não tava rendendo grana. E aí eu quase virei editor de vídeo. Não vou falar de quem, porque senão as pessoas vão ficar indo atrás. Mas eu fui... Eu cresci e ia editar no vídeo, assim. Eu nem lembro. Eu acho que eu nem parei porque eu quis, mano. Eu acho que eu parei porque eu não tinha, mas... Acabou dando certo o canal enquanto eu procurava alguém pra editar. Nossa, editar pros outros era horrível, mano. Teve um cara que eu editei, eu não vou falar quem é, mas era um youtuber super family friendly. Ele passou dois vídeos pra editar, 50 conto, cara. 50 reais, mano. Na moral, isso é muito pouco. O primeiro vídeo eu achei tão horroroso de editar que eu falei... Mano, não, eu não quero mais editar esse outro, não. Foi mal. Porque era ruim mesmo. O cara era ruim, mano. Não, tô brincando. Não, era sem graça mesmo. Talvez ele era ruim, né? Não, ele é super family friendly, super gigante. Só que eu achei muito sem graça editar o vídeo. Não, era por ter family friendly. Não, não. Era porque eu editava pra gente mais family friendly também. Mas era porque o vídeo em si era horroroso, velho. Era muito ruim. Eu não consegui tirar nada daquilo. Não dá nem pra fazer uma piada. Porque ele não queria que eu mexesse muito na edição. Tentar esquivar. Mas eu já falei, a pessoa que eu mais editei, que mais me ajudou foi o Coelho. Acho que eu já falei disso. Já, o Coelho. O Coelho que inclusive já esteve aí no canal. Pra quem não sabe disso daí, volte na série de The Warriors. Oi, Coelho. Peço desculpas. É, que a gente chamou ele de Rei do Seme. Peço desculpas pelo bullying. Pelo bullying.